Dia das Mães Avenida. Mais ofertas, moda e presentes super especiais. Tudo pra melhor mãe do mundo. Camisa apenas R$ 29,99. Sapatilha só R$ 39,99. Vestido por R$ 39,99. Jeans somente R$ 59,99. Tênis por R$ 49,99. Garanta os presentes da sua mãe com os melhores preços. Tudo parcelado no seu cartão Avenida. Vestido por R$ 49,99.